Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo E galera, hoje eu mando tudo aqui no Free Fire E galera, novamente, já deixa o like, se inscreve no canal E hoje eu mando aqui com uma participação do meu primo Fala aqui Fala aí Gui Tá vendo galera, ele não quer falar, tá vendo? Eu até agora ele tava conversando comigo, até agora a pouco, ó Fala aí Gui Tá vendo galera, ele não quer falar Então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou dar um corte no vídeo Assim que a gente ativar a sessão, eu volto com vocês, beleza? Bom rapaziada, voltando aqui galera, a gente tá tomando o lobby aqui, beleza galera? A gente tá aqui comigo, beleza? Mas a gente tá os caras tirando já, né galera? Deixa eu só baixar o áudio aqui, né galera? Eu tenho que dar uns caras aqui mesmo, como vocês tão vendo, né? Mano, os caras já tão foda, então vamos lá Eu vou tentar me estar aqui junto com o Gui, a gente deu uma cacidiana pra gente Beleza, o Gui vai ficar na barraca, né galera? Então a gente... Já é, mano Vamos esperar aqui Beleza Então galera, a gente vai cair na barraca A gente... Vai cair, beleza, lá naquela... Naquela fábrica grande, né Gui? Ó Gui, o Gui... Gente, o Gui não quer falar hoje não, galera O Gui tá de ó... O Gui Não quer falar não, galera O Gui tá bravo hoje, galera Mas enfim... Beleza, galera Vamos pular então A gente vai cair, galera A gente vai cair ali, galera Tá vendo? Mano, ali a gente imita sempre, galera De alguém quando a gente cair ali, né? Então a gente vai cair ali, galera Pra gente garantir Que vai... Né, mano? Que tipo, vai... Vai dar certo, né? Ah, mano, o Gui vai cair mais pra frente, galera Tô falando sozinho, hein? Tô falando sozinho Vou com meus inscritos aqui, ó O Gui já vai cair junto comigo aqui, galera, ó Mano, vai cair um cara aqui, ó Ó, mano O cara... Não vou deixar... Primeiramente eu já vou pular aqui, ó Não vou deixar o cara pegar nada, velho Calma aí, galera Oi, caramba, mano Já tá atrapalhando Pega a arma aí Pode pegar Sai fora, mano Beleza, já mateu o primeiro, né, galera? O cara tá... Beleza, já mateu o primeiro Vou deixar alguém pegar os ítens, né, galera? Deixa eu só baixar um pouco o áudio aqui, galera, ó Beleza, eu vou baixar um pouco o áudio Ó, mano, o cara aqui, ó Beleza Deixa eu só sujar Só acalmar o Gui, galera Deixa eu ver Pega dois aqui, Gui Ô, Gui, pega dois aqui, ó Aqui no chão, ó É, galera O Gui não quer ouvir, não, rapaziada Mas, enfim, galera Já deixa o like nesse vídeo, galera A gente vai gravar 20 minutos de partida aqui no Free Fire E eu vou tentar sobreviver junto com o Gui, né, galera Caso aconteça alguma coisa, né, etc Então, tipo, mano Eu vou tentar Sobreviver junto com o Gui, né, galera É minha meta, né Deixa eu só entrar aqui Porque eu acho que o Gui não entrou aqui, galera Beleza Ó, mano, já peguei uma Scar, galera Agora já vai dar pra me jogar de boa, né, galera Cadê, 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 cadê Cadê, mano Eu vi que o Gui tinha Ué, mano Tinha gente aqui com o Gui O Gui atirou, né, galera E, gente, lembrando O canal do Gui vai estar aqui na descrição, né, galera Vai lá e se inscreve, ó Nesse canal do Tio Filho da Manhã Aqui, ó Pra ajudar ele aí Beleza, galera Mano, eu tô com uma granada, viado Mas, enfim, galera Vamos lá, então Hoje eu tô com uma granadinha Só vamos esperar o Gui, né Esse viado ficar dando Ficar dando olhar nos outros Mas, enfim, galera Vamos lá, gente Lembrando, galera A gente deu uma aquecidinha, né, galera Pra gente, né Trazer o vídeo pra vocês, né Deixa eu ver aqui, galera Tá de boa aqui pra gente Beleza, galera Ó, tem um cara aqui, ó Já vi, já vi, já vi Não adianta com ele não Beleza, já matei aqui, galera, ó Beleza, já matei dois Ó, o Gui tá falando aí no áudio, galera Tá vendo? Seguindo, fica que ele não tá montado, né, galera Vamos esperar ele pegar os itens Galera, a gente sempre, galera Um fica vigiando o outro Tipo, se o cara acertou um O outro, galera A gente fica um cobrindo o outro Por causa, tipo, pra não dar ruim, entendeu? Sempre façam isso, né, galera Tipo, pra proteger seu amiguinho, né Se estiver pegando algum item Alguma coisa, né, galera E sempre avise, mano Não deixa um... O cara vem pegar ninguém, não, galera Mano, o que que ele tá tirando, velho? Mano, não tô vendo ninguém, galera O que que ele tá tirando? Ah, já era Já era, galera Deixa eu matar alguém Hum, me matou, galera Me matou, mano Me matou, galera Gente, então a gente vai entrar de novo, né, galera Então A gente vai jogar de novo, beleza É isso aí, galera Bom, galera Eu voltei aqui, galera A gente já tá no lobby Aquela hora a gente morreu, beleza Infelizmente, né, galera A gente morreu Eu e o Gui, a gente tava junto Infelizmente, a gente morreu Mas fazer o que, né, galera O cara, tipo, matou Mano, a gente Tipo, você começa a acertar E tira em mim, galera Mano, do nada Daí, tipo, eu morro, né, galera Mas fazer o que? Ó, mano O cara aqui, ó Tudo armadão Mano, tchau, galera Olha isso, ó, mano Não tenho ideia, galera Mas vamos lá, galera Gente, se vocês querem Jogar comigo com o Gui, galera O nosso O nosso link Eu vou estar deixando aqui Na descrição, beleza, galera Eu vou ter que falar O link do Gui Pra mim Pra mim, né, mano Mas, enfim, galera Vamos lá O meu é Ó, o do Gui é O Gui Gamer É YT21, beleza, galera Então manda o convite pra ele Que ele vai aceitar, beleza, galera A gente vai cair no mesmo lugar Então, galera Vamos cair lá no mesmo lugar, mano Deixa eu ver Onde é que tá lá o lugar Mano, nem eu sei Acho que tá mais pra É, mano, cadê? Ali, beleza Esse Gui vai cair no barracão, né, mano Beleza O Gui saiu Também vou sair, né, galera Beleza, mano Onde eu vou cair, velho Mano, eu vou cair de ponta, velho Vou cair de ponta, né, galera Ah, o Gui vai cair na toa Beleza Mas já tem um cara caindo junto com a gente também, velho Beleza Deixa eu virar Ah, mano Vai cair um cara junto comigo, galera Beleza Deixa eu saltar Batei, galera Peguei pras costas Beleza Me salva Beleza Eu tô salvando o Gui aqui, galera Beleza Eu salvei o Gui Kit Médico Beleza Deixa eu jogar o Kit Médico pro Gui Pega o Kit Médico aqui no chão, Gui Pega aqui no chão, ó Ai, mano Que viado, galera Deixa eu me curar aqui, galera Beleza Só vou lá ajudar o Gui, galera Só vou me curar aqui Aí, beleza Agora eu vou ajudar o Gui, né, galera Porque a gente não vai deixar ele sozinho também, né, não Deixa eu fazer ele sozinho também, né, galera Ah, me deitaram também, galera Caramba, mano Que otário, galera Sério, eu já tava até lacrimejando Nossa, mano Ainda pegam nossos itens Então a gente vai jogar mais uma partida, galera Até mais, então, rapaziada Bom, galera Eu voltei aqui, gente Já estamos aqui novamente Beleza, galera A gente morreu mais uma partida Né, galera A gente morreu Tipo, dessa vez a gente foi mó pra caramba A hora que a gente treinou A gente treinou bastante, né, galera Antes de começar o vídeo A gente treinou A gente treinou um pouco Pra falar a verdade, né Só que, tipo A gente não esperava que ninguém ia cair com a gente Porque, tipo Sempre em off, galera Tipo, eu e o Gui Às vezes, quando a gente não tava gravando A gente cai A gente cai, tipo A gente cai bem, né A gente joga bem Mas quando a gente tá gravando, galera É totalmente ao contrário A gente cai tudo errado Tudo Tudo sei lá, galera Então, tipo Já peço desculpa pra vocês Beleza, galera Porque, mano É normal, galera Você cair Tipo, numa região Não, mano Já morreu Mas em off A gente sai muito bem Mas em gravar A gente é sempre ruim Né, galera É, vamos lá Então, na próxima partida Aqui, né, galera De Free Fire, né Será que vocês têm curtido Se você não deixa o like Nesse vídeo E pausa esse vídeo Deixa o gostei E se inscreve no canal Do Gui também, galera Pra ele bater 40 inscritos No canal dele Beleza Vamos cair, então, né, galera O Gui Eu acho que provavelmente Ele tá me ouvindo, né Eu também Eu tô ouvindo ele, né A gente desgolote Pra gente poder gravar, né Pra não poder atrapalhar Bom, a gente já vai cair Aqui, então, né, galera Eu já vou cair no barracão Junto com ele, né, galera Beleza Eu já vou cair no barracão Junto com ele lá, galera Eu vou cair Naquele barracão Junto com ele, né, galera Pra já Ah, mano Eu já vou pro paraquedas Porque eu sei que eu não vai Que eu não vou me dar bem, né, galera Ah, mano Deixa eu descer aqui, ó Alguém vai descer junto comigo, ó Bom, antes eu quisesse Eu podia pousar ali em cima, galera Mas eu não vou pousar Né, porque Também Tipo, também não ia dar, né, galera Bom, a gente já vai cair aqui, então, né, galera Já vou cair junto com o Gui, né, mano Beleza Cair aqui junto com o Gui, galera A gente sempre A gente A gente tá caindo mais junto, galera Tipo, pra dar bom, né, mano Aí, tá bugado, ó Tá bugado, mano Não sei quem tá demorando Pra Pra vir pro inventário Beleza Tô com essa arma vagabunda aqui O que é mais que é essa aqui? Ah, mano Não quero pegar não Ah, mas pegou Mano, não sei porquê Mas o que tá acontecendo lá Minha avata tá pegando Ah, mano Opa, mano Fala que eu não fui eu que eu tirei, velho Aí, beleza Deixa o Gui pegar os itens aí O menino quer pegar mesmo Deixa eu deixar uma arminha pra mim Então, beleza, galera Vamos lá, então Vou avançar junto com o Gui, né, velho Eita Caramba Que isso, hein Onde é? Desculpa aí Parece que eu vi um bagulho lá em cima, galera Bom, rapaziada Eu voltei aqui, galera Ah, mano Tá zoando, velho Ah, mano Cadê o Gui, mano? Caramba, galera Cadê o Gui, gente? Olha, mano Olha isso, galera O Gui não fica junto comigo, velho Tá me sobrando Não vai, vai, vem Aí, aí, beleza Caramba, galera Deixa eu vir aqui pra casa Me curar, mano Caramba, galera Deixa eu ficar aqui no cantinho, velho Que eu vou me curar, galera Ah, mano Não tem um kit médico, mano Ô, Gui Ô, Gui Dá kit médico aí, velho Não tem um kit médico, não Caramba, rapaziada Fudeu, galera Tô conversando com o Gui Pelo Ele, mano Dá kit médico, velho Que eu não tenho, mano Não tem um kit médico, velho Caramba, galera Ai, mano Caramba, velho Que merda Ô, Gui Dá kit médico aí, velho Dá kit médico aí, Gui Tô sem kit médico Caramba, galera Tô falando com o Gui aqui, rapaziada Tô sem kit médico, mas Já não tá atendendo, galera Mano, eu vou morrer, galera Se é não, galera Eu vou morrer Ah, mano Kit médico Ainda bem, galera Nossa, mano Kit médico, galera Oh, my God Finalmente, galera Kit médico Vamos se bandar aqui, né, galera Ai, meu Deus Beleza Ah, mano Você tem coisa vagabunda, galera Vamos lá Então, né, mano Espero que esteja saindo o áudio aí, né, galera Cadê o Gui? Ah Tô corrigindo com ele, né, galera Beleza O que é isso aqui? Colete Vamos lá Pro lado, né, galera Aí, beleza, galera A gente tá se comunicando Um pouco, né, galera Calma aí, galera Deixa eu me arrumar aqui, galera Aí, me arrumei Já deixa o like, galera Se vocês estão assistindo o vídeo, mano Já tem um cara ali, galera Que eu sei, ó Tô vendo pelo mapa, mano Beleza Eu já matei, galera Ah, mano Morri também, galera Que merda, galera Morri junto com o Gui, véi Ah, mano Que merda, galera Deitei Ah, mano Sério Que raiva, galera Deitei Mano, eu deitei um junto com o Gui, ó Não Mas eu vou dar um corte, galera Assim que a gente vai voltar Pra outra partida Eu volto com você Bom, galera Eu já voltei aqui, galera E já retornou em outra partida Galera, infelizmente Deu errado de novo, galera É a nossa jogada, né, galera Que a gente deu Mas fazer o que, né, galera Morri junto com o Gui, né, mano Infelizmente, né, galera Olha o meu rank aqui, mano Ó Quem quiser me chamar, galera Esse aqui é meu rank VitorG2542Q Coloca o que é maiúsculo, galera Aí o V maiúsculo Pra ver se ia Pra ver Pra me chamar, beleza Não, não vai não, galera Ó, mano Ó, mano Tem meu rank aqui Vamos lá então, né, galera Vamos tentar onar Nessa partida também, né, galera Pra gente, né, que a gente tem que onar, né, moleque A gente tem que, tipo, a gente chega até um pouco Perto da câmera, né, galera, vamos lá com vocês E a gente vai no mesmo local, né, galera Novamente, só que a gente Só que eu acho, mano, que a gente, tipo, tem que Né, mano, a gente tem que melhorar mais um pouco, né, galera Vamos ver onde a gente vai Mano, cadê Cadê o negócio lá, mano, que eu não tô achando Ou tá renderizando ainda Mano, não tô achando, rapaziada Sério, galera, que eu não tô achando, velho Ah, mano, cadê Ah, mano, cadê, velho Ah, cadê o negócio Ah, tá aqui, ó Tá aqui, né, galera, ó Ah, não, galera, tá falando Ah, mano, ele vai cair pro outro lado, galera Eu vou cair a 400 metros dele, mano Caramba, galera Mano, eu vou cair longe do Gui, galera Olha isso, 400 300 metros eu vou cair, mano Caramba, galera Eu não caí junto com o Gui, velho Que azar, galera Deixa eu fazer minha vida Então, eu vou ir lá perto do Gui Vou colocar os itens aqui rápido Vitor matou, mano Então, lá que eu vou encontrar esse cara Vai ser Vitor contra Vitor, mano Quero nem saber, galera Vai ser Vitor contra Vitor, mano Mano, agora cadê o Gui, galera Ah, ele tá lá pra frente, ó Vamos correr até o Gui, então, né, galera O Gui tá lá em cima Ah, mano, tem um carro aqui, né Sai, vamos lá Correr mesmo? Então, corre, então, moleque Corre, então, seu bosta Chega gado de vida, galera Matei, galera Matei, vai Toma, fi Rastegio não Rastegio não Ah, tinha MP5 É, fi Tinha MP5 Ainda bem que eu já tô perto do Gui, galera Ó, dois caras tratando Ó, galera, ó Ui, o cara não morre, não, velho Toma Beleza Um já deitou, galera Tem outro aqui em cima Vamos lá pra perto do Gui, né, galera Mano, não quero nem saber, rapaziada Tô encontrando o que tiver na minha frente, galera Vou correndo, né, galera Ah, mano, tem um cara lá Tem um cara lá embaixo, galera Nossa, mano, eu sou chato, hein, galera Eu sou chato, né, galera Aqui, ó Beleza, matei Beleza, galera O Gui tá junto comigo Beleza, mano Eu sei que tem um cara aqui, galera Eu não sei aonde, mano Cadê o Gui? Alguém tá aqui em cima Junto comigo Mano, acho que tem um cara aqui pra baixo, galera Eu sei que tem um cara, mano Ah, mano, cadê o cara? Tinha um cara aqui, galera Não sei se tava com um grupinho Tava com um grupinho Sei não, galera, mas Ah, mano, acho que era um cara, mano É, galera, cadê o cara? Ah, tem um bagulho lá na frente, mas não é, não Ah, cadê o cara, galera? Ó, vai dar 20 minutos de partida, galera Aqui, ó Tome, então, ó Ah, tem um cara aqui, ó Caramba, acabou, mano Caramba, galera Cada vez que passa, o cara vai subindo mais, velho Que lixo, mano Vou atrás dele, galera Se eu morrer, foda-se Tô nem ligando, galera Se eu morrer, mano Morreu, morri Morreu, morreu Quanto coisa? Ah, mano Quanto pistola Ah, seu filho da puta Tá esquivando de mim? Toma, galera Mata aí, moleque Um chave de ouro, galera Ah, mano Lá na frente, mano Qual que eu vou matar, velho? O cara tá na puta pariu, louco Ah, vamos se tretar, velho Caramba, velho Caramba Ai Cai embaixo, galera Cai embaixo Caramba, galera Cadê o Gui? Cadê o Gui? Aqui, o Gui Tá aqui, o Gui Tá aqui Ah, mano Tem um cara correndo aqui do meu lado, velho Mano, tá todo mundo aqui, galera Calma Beleza Não, cara Não morre, velho Vai gatinho Morre, lazarinho Abugou Morre, velho Ah, mano Vou dar a panelada, velho Caramba, galera Fudeu Tô sem arma Tô sem nada, galera Gui, me dá arma, Gui Rapaziada Fudeu, galera Tô sem arma Ah, mano Sabe o Gui bugou também, galera? É, o Gui tá parado, velho WTF Então, eu vou fazer o seguinte, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Será que vocês têm gostado do vídeo? Se gostou do vídeo de Free Fire Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Compartilhe com os amigos Também no canal Do que vai estar na descrição E é nóis Valeu Falou E